E aí sertanejados, já vem metendo like no vídeo e se inscrevendo no canal se não for inscrito ainda, que é muito importante pra nós. Tô sempre aqui trazendo as novidades e informações pra vocês sem enrolação, com muito carinho. Revelado o motivo por que Gustavo Lima não ficou até o final da live Cabaré 3. É isso aí galera, o assunto mais comentado nas redes sociais neste sábado foi a live Cabaré, com Gustavo Lima, Leonardo, Xande Avião e Raiz Saia Rodada. Pois é, além do sucesso, músicas e brincadeiras, houve um fato que chamou bastante atenção. O embaixador deixou a live antes do final e foi muito criticado por isso. Ele disse que ia ao banheiro e voltaria, mas entrou em seu jatinho e foi pra casa. É claro que os fãs passaram o restante da live perguntando onde estava o Gustavo e por que não ficou até o fim. Nós aqui do canal Sertanejado fomos investigar pra ver se encontrávamos alguma explicação plausível e descobrimos em uma postagem do próprio Gustavo uma resposta pra essa questão. O embaixador postou a divulgação da live com a seguinte legenda. E aí, hoje às 20 horas, Raiz Saia Rodada e eu iremos participar da live dos meus amigos Leonardo e Xande Avião. Então galera, tá explicado que a live não era do Gustavo Lima, mas sim ele faria apenas uma participação. Então o embaixador fez o que foi contratado pra fazer. Então não começou a live nem terminou, fez apenas uma participação. Agora o que aconteceu nos bastidores a gente não sabe, né? Só sei que visivelmente ficou um climão tenso no ar. Profissionalmente o Gustavo agiu de forma correta e legal. Agora pessoalmente fica a critério e opinião de cada um. O que vocês acham? Deixem aí nos comentários e não esqueçam de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal se não for inscrito ainda. Tô sempre aqui trazendo as novidades pra vocês sem enrolação. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.